O YouTube há anos faz o YouTube Rewind, que sem dúvidas reúne a maior quantidade de YouTubers no mesmo local, mesmo tendo sido um pouco diferente esse ano, mas ok. A diferença é que ao longo dos anos, o pessoal infelizmente foi percebendo, e com razão, um pouco do declínio do próprio YouTube a respeito do seu Rewind. Ao longo dos anos, os anos para o YouTube iam ficando mais e mais conturbados para os criadores de conteúdo, e isso se refletiu no feed do Rewind anualmente. Em 2012 até 2014, a taxa de deslikes era bem baixa. Claro, o YouTube naquela época mantinha sua política de 100% homenagear os YouTubers em seu Rewind, que é o certo em si. O problema foi o Rewind de 2016, onde de fato tudo começou a dar uma pequena desandada. E por que começou a dar uma pequena desandada? Por praticamente os mesmos motivos a qual 2018 também foi muito reteado. O Rewind de 2016, ele começa com uma figura cinematográfica. Dwayne Johnson, desculpa, não sei falar o nome dele. É o The Rock, que fez o filme, esse novo Jumanji, que fez o Velozes e Furiosos e tal. E aí que começa o problema. Esse homem nem é do YouTube, ele é um ator de cinema. Por que ele estaria abrindo o evento mais importante do YouTube mundial, sendo que ele sequer faz parte da comunidade do YouTube? O mesmo aconteceu esse ano com o Will Smith, abrindo o Rewind. Que por mais que ele seja um YouTuber, não tira o fato de que ele chegou cedo demais na plataforma, tirando o espaço que outros YouTubers muito mais merecedores do que ele poderiam estar ali. Mostrando sim uma pequena puxação de saco do YouTube mais uma vez. E o outro fato não é bem culpa do YouTube, mas claramente reflete a qualidade do Rewind, que são os conteúdos do próprio Rewind. Pois outro fator importante é reunir as melhores coisas que aconteceram no ano. E se todas as coisas que aconteceram no ano foram ruins, tóxicas, isso vai refletir? Você não tem como duvidar. 2018 foi um ano repleto de memes ruins, coisas tóxicas e além do mais, coisas totalmente sem nexo com o YouTube. A respeito do Fortnite, por exemplo. O Fortnite, ele pode ter dado uma pequena explosão no YouTube. Mas a plataforma em que ele mais apareceu, em que ele mais foi presente o ano todo, em que ele mais ganhou prêmios, foi na Twitch TV. E não foi no YouTube. A maioria das gameplays de Fortnite do YouTube vieram da Twitch TV. O Ninja não é um YouTuber. O Ninja é um streamer da Twitch TV. O Tfoo, que é outro jogador muito bom, é da Twitch TV. O pessoal que ganhou os prêmios do The Game Awards esse ano, de melhor criador de conteúdo, todos são da Twitch TV. E todos fazem vídeos de Fortnite. E por mais que tenha bombado em 2018, além disso, tudo que eu falei não é de total apreço da comunidade. Visto que é só uma comunidade de nicho. E por maior que seja o pessoal que gosta, ainda é uma comunidade de nicho. Porque pra você gostar de Fortnite, você precisa ser gamer, você precisa curtir FPS, e você precisa curtir Battle Royale. Ou seja, é complicado moldar um rewind perto de trends que só algumas pessoas gostam. E foi por esses, e muitos outros motivos, que os rewinds vieram desandando. Mas por que o título do vídeo? Por que esse rewind 2018 foi a maior lição para o YouTube? Bem, pela primeira vez em oito anos fazendo rewinds anuais, o YouTube percebeu a cagada que fez. O rewind 2018 se tornou oficialmente o vídeo com mais dislikes do mundo, ultrapassando o vencedor consecutivo em oito anos, Baby, aquela música do Justin Bieber. Com mais de 10 milhões de dislikes, finalmente a comunidade conseguiu abrir os olhos do YouTube pra fazer eles finalmente olharem e pensarem. Ok, dessa vez a gente foi longe demais. E foram mesmo. Eu fico muito feliz por toda a comunidade que deu dislike, por toda a comunidade que mostrou pro YouTube seu erro, porque é só assim que a gente vai conseguir melhorar o YouTube. É só assim. É só a gente protestando que a gente vai conseguir melhorar a plataforma. E pela primeira vez em três anos, eu falo com certeza, eu tô realmente ansioso pro ano que vem. Eu tô realmente ansioso pra 2019. Pois, após todo esse alvoroço, o YouTube, pela primeira vez, ele se pronunciou no Twitter. E se pronunciou exatamente assim. Graças aos criadores que participaram do rewind, e a comunidade que respondeu, nós ouvimos o que vocês estão dizendo. E queremos tornar o próximo ano melhor para todos vocês. Ou seja, todos vocês, trata-se tanto da comunidade, quanto dos criadores. Então, pro ano que vem, eu espero muito que haja mais criadores de conteúdo, e menos marcas ou jornalistas, e também que haja o maior apreço ao que os fãs do YouTube, ao que o pessoal que acompanha o YouTube diariamente, realmente gosta. E não só coisas de nicho, ou memes desnecessários. Porque, por exemplo, esse ano, por mais que o Brasil não esteja muito envolvido, um tema muito falado foi a reviravolta do PewDiePie vs. a series, que é atualmente o canal que está passando o PewDiePie em inscrições, e se tornando o canal com mais inscritos do mundo. E isso nem ao menos foi citado no vídeo do Rewind. O PewDiePie nem foi chamado para o vídeo do Rewind, sendo que ele é atualmente um canal que está ganhando muitos inscritos, ele ganhou literalmente mais de 5 milhões de inscritos por mês, e, além disso, ele é um canal com muita influência, e que deveria ter sido chamado. Só para vocês terem uma ideia, aquela cena que tem a Jade Animations, sentada na cadeira do PewDiePie, no YouTube Rewind 2018, girou uma repercussão muito forte. Porque eles disseram que aquela ali foi simplesmente a melhor parte do Rewind, porque foi a parte em que realmente mostrou algo do PewDiePie, mostrou algo que deveria realmente ter sido mostrado, e não Ninja e Will Smith. E eu concordo com isso, eu realmente concordo. Não acho que foi a melhor parte do Rewind, mas eu concordo que tinha que ter tido coisas que não tiveram, ou tinha que ter tido coisas que não deveriam estar. Pelo amor de Deus. A Sarbatons não é ciência, tá? A Sarbatons não é ciência. É horrível. É cringe. É chato. Bem, e eu realmente creio que eles entenderão que o YouTube Rewind é, acima de tudo, YouTube. E se tirar a essência do próprio YouTube da recordação anual, passa a ser apenas um videozinho descontraído do que uma real celebração do ano. Eu espero ter mostrado todos os meus pontos, e espero também que eles melhorem pro ano que vem. E eu acho que eles vão melhorar. Eles não falham esse mesmo erro mais de três vezes. Se você conhecer alguém que não sabe disso, mostra pra ele. Talvez ele perceba e tente pensar positivo. Eu vou estar deixando o link do Twitch da YouTube aí na descrição pra quem quiser ver com seus próprios olhos e tirar suas próprias conclusões. Agora aqui falando mais sério, esse vídeo aqui foi o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu tô tentando fazer menos editada, porém extras na semana. Serão mais um vídeo na semana pra vocês terem mais conteúdo. Falando com minhas próprias palavras e opiniões sobre qualquer tipo de tema. E por favor, nada de... Você tá copiando o Goulart, para que tá feio. Não, eu não vou parar. Não vou parar porque você simplesmente acha que eu tô copiando um cara que eu não tô copiando. Não, obrigado. Bem, então... Obrigado a todos. Tenha uma ótima noite. E comenta aqui embaixo o que vocês acham sobre essa trilha toda do YouTube, do Rewind. Talvez a gente possa discutir legal. É rir pra não chorar. E eu acho que já deu de rir. Acho que agora é hora da gente abrir os olhos e tentar ver isso como a melhor forma de melhorar o YouTube. Fiquem bem. Até a próxima. Fui!